Havia um cusco debaixo da minha boca E foi meu sangue que me fez beijar o chão Já era tarde, tu sorrias como louca E o escuro como roupa vestia meu coração Havia um óleo olhando pra minha boca E um desejo beijo no meu coração Você já me pronunciava como louca Me suava toda a roupa, me tirava todo o chão Havia um beijo debaixo da minha boca E logo dois esparramados pelo chão Ainda era cedo, sussurravas como louca Tiravas a minha roupa vestindo meu coração Não é real 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 Não é por acaso que a dor rima com o amor Havia cheiro de sangue na tua roupa e um escuro esparramado pelo chão Eu não sabia que tu eras uma louca, beijavas na minha boca, cuspindo no coração Havia um olho debaixo da tua boca e um desejo de sangue no meu coração Naquele escuro eu te chamava de louca, cuspindo naquela roupa esparramada pelo chão Não é por acaso que a dor rima Com amor Não é por sorte Que a sorte E a morte Trimão Havia um curso debaixo da minha boca e foi meu sangue que me fez beijar o chão Já era tarde que o sorrias como louca e o escuro como roupa vestia meu coração Não é por acaso que a dor rima com o amor Não é por acaso que a dor rima com o amor Não é por acaso que a dor rima com o amor Não é por acaso que a dor rima com o amor Não é por acaso que a dor rima com o amor Não é por acaso que a dor rima com o amor Não é por acaso que a dor rima com o amor Não é por acaso que a dor rima com o amor FALSO FALSO, todo mundo dá um passo em falso Seu diploma, seu relógio é falso Feito passaporte de espião Simulação, o truque do feiticeiro Religião, criar um Deus brasileiro A solução é difícil saber Um lado é verdadeiro e o outro é falso Todo ato de bondade é falso Todo chá de caridade é falso Tudo vale pela dimensão Falso, o resultado da pesquisa é falso Bem no fundo é tudo fundo falso Pra esconder a cara da intenção Contravenção, a alma pelo dinheiro Tapeação, a lábia do interesseiro Essa canção é difícil entender Um lado é verdadeiro e o outro é falso O anúncio no jornal é falso O conceito de normal é falso Tudo gira em torno da ilusão Falso, todo mundo admira um falso Eu também preciso ser mais falso A verdade gera confusão Simulação, o truque do feiticeiro Religião, criar um Deus brasileiro A solução é difícil saber Contravenção, a alma pelo dinheiro Tapeação, a lábia do interesseiro Essa canção é difícil entender Um lado é verdadeiro e o outro é falso Falso, 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 truque do feiticeiro Falso, 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 criar um Deus brasileiro Falso, 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 a alma pelo dinheiro Falso Falso, 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 falso A gente esquece tudo A gente pede, a gente crê A gente fica mudo A gente vai, a gente volta A gente perde o prumo A gente prende, a gente solta A gente dá o rumo A gente cria, a gente estraga A gente mete a mão A gente come, a gente cospe A gente perde a razão A gente luta, a gente briga A gente encara a sorte A gente ama, a gente goza A gente espreita a morte Da janela onde entra o sol E o mundo procura saídas Da janela onde entra o sol Sonhos e balas verdizais A gente escreve, a gente apaga A gente se diverte A gente agride, a gente apaga A gente fica inerte A gente grita, a gente cala A gente se habitua A gente sabe, a gente vê E a gente continua Da janela onde entra o sol O mundo procura saídas Da janela onde entra o sol Sonhos e balas perdizais Música A gente escreve, a gente apaga A gente se agride, a gente afaga A gente se divertia A gente agride, a gente afaga A gente fica inerte A gente fica inerte A gente grita, a gente cala A gente se habitua A gente sabe, a gente vê Eu me lembre E a gente é paga O mundo procura saídas Da janela onde entra o sol E o mundo procura saídas Sonhos e balas perdidais Da janela onde entra o sol O mundo procura saídas Da janela onde entra o sol Sonhos e balas perdidas Sonhos e balas perdidas Sonhos e balas perdidas Da janela Da janela Da janela Já não tenho dedos pra contar De quantos barrancos despenquei E quantas pedras me atiraram Ou quantas atirei Tanta farpa, tanta mentira Tanta falta do que dizer Nem sempre é so easy se viver Hoje eu não consigo mais me lembrar De quantas janelas me atirei E quanto rastro de incompreensão Eu já deixei Tanto bons quanto maus motivos Tantas vezes desilusão Quase nunca a vida é um balão Mas o teu amor Me cura De uma loucura qualquer Encostar no teu peito Se isso for algum defeito Por mim, tudo bem Eu já não tenho dedos pra contar De quantos barrancos despenquei E quantas pedras me atiraram Ou quantas atirei Tanta farpa, tanta mentira Tanta falta do que dizer Nem sempre é so easy se viver Mas o teu amor Me cura Me cura De uma loucura qualquer Nem encostar no teu peito Se isso for algum defeito Por mim, tudo bem E o seu amor E o seu amor Mas o Teu amor me cura De uma loucura qualquer É encostar no Teu peito E se isso for algum defeito por mim Tudo bem Tudo bem Quando chove o dia e se descobre Atrás da pedra quem descorre Água forte até o chão Tempestade chicoteia Frente a frente a ponte Sobre o rio chove forte no sertão Somos corriqueiros, personagens Manequins nessa viagem Gente é nada perto da devastação Nada é mais violento do que imensidão Do tempo bem mais forte do que chuva de verão Do infinito cai Vazio estonteante O tempo vai O vento varre um instante A chuva faz Lavagem na retina Do infinito cai Vazio estonteante O tempo vai O vento varre um instante A chuva faz Lavagem na retina O sertão é gente Gente corre contra o tempo Mas o tempo voa na palma da mão Quando a vela apaga no topo do candeeiro Vê que tudo é passageiro Baque seco do trovão Somos corriqueiros, personagens Manequins nessa viagem Gente é nada perto da devastação Nada é mais violento do que imensidão Do tempo bem mais forte do que chuva de verão Do infinito cai Vazio estonteante O tempo vai O vento varre um instante A chuva faz Lavagem na retina Do infinito cai Vazio estonteante O tempo vai O vento varre um instante A chuva faz Lavagem na retina O vento varre um instante 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 Você se fez meu guia Protege, desarma Faz de mim o que quer Nessas garras, meu demônio de guarda Você se fez meu guia Protege, desarma Faz de mim o que quer Nessas garras, meu demônio de guarda Você vigia meus sonhos Me dá cachaça e as noites de orgia Você me dá preguiça, me dá conversa vadia de esquina Pra depois me jogar a polícia por cima Você se fez meu guia Protege, desarma Faz de mim o que quer Nessas garras, meu demônio de guarda Você se elegeu meu guia Protege, desarma Faz de mim o que quer Nessas garras, meu demônio de guarda Você me quer, sua imagem Me faz tinhoso e da noite pro dia Me abre todas as portas Me tenta, me assanha e me alucina Pra depois me jogar Os cachorros em cima Tchau, 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 tchau Música Música Tá fazendo calor Do outro mundo Como se acabou Nem primavera tenho sede em beber Da tua água o meu sonho molhou Voando alto Bem de mil o tempo, o tempo mudou Agora o medo não é motivo bom Já ficou perigoso Há mais de hora Você vem e começa Tudo de novo Você quer Mas não deixa Eu sou teimoso Deixa eu ir Ou vem agora Beije-me o tempo O tempo mudou Agora o medo não é motivo bom Beije-me o tempo O tempo mudou Agora o medo não é motivo bom Beije-me o tempo Beije-me o tempo Beije-me o tempo Já ficou perigoso Beije-me o tempo Beije-me o tempo Beije-me o tempo E você me ama Beije-me, o tempo, o tempo mudou Agora o medo não é motivo bom Beije-me, o tempo mudou Agora o medo não é motivo bom De dar um aréal Vou, vou levar O tempo que for Vou, vou levar Vou, vou, vou levar Até conseguir alcançar Vou, vou levar Até conseguir alcançar Amém 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 Misterioso Pássaro formoso Tudo é mistério Nesse teu voar A se eu corresse assim Tantos céus assim Muita história Eu tinha pra contar Pavão misterioso Nessa cauda aberta em leque Me guarda, moleque De eterno brincar Me poupa do vexame De morrer De morrer tão moço Muita coisa ainda quero olhar Pavão misterioso Pássaro formoso Pássaro formoso Tudo é mistério Nesse teu voar A se eu corresse assim Se eu corresse assim Tantos céus assim Tantos céus assim Tantos céus assim E a noite Me ajuda a cantar Derrama essas faíscas Despeja esse trovão Desmancha isso tudo Que não é certo, não Pavão misterioso, meu pássaro formoso Pavão misterioso, meu pássaro formoso No escuro dessa noite, me ajuda a cantar Derrama essas paliscas, despeja esse trovão Desmancha isso tudo, que não é certo não Pavão misterioso, pássaro formoso Um conde raivoso, não tarda a chegar Não temas minha donzela, nossa sorte nessa guerra Eles são muitos, mas não podem voar Sou macaco velho, manjo de cumbuca Eis o meu segredo, como mestre cuca Sou macaco velho, manjo de cumbuca Eis o meu segredo, como mestre cuca Pouco assafrão, pimenta ou nada Nem estragão, nem noz moscada Meu tempero é sal Tender um tantinho, salga a lembrança Do alecrim, só a nuança Meu tempero é sal Fábrica penso e não ponho O gengibre eu tenho e não boto O louro eu tiro na hora H A salsa e a mais sai A erva doce acabou O cravo cismo e não vai Eu só abuso e não vou pôr Sou macaco velho, manjo de cumbuca Eis o meu segredo, como mestre cuca Pouco assafrão, pimenta ou nada Nem estragão, nem noz moscada Meu tempero é sal Tender um tantinho, salga a lembrança Do alecrim, só a nuança Meu tempero é sal Fábrica eu penso e não ponho O gengibre eu tenho e não boto O louro eu tiro na hora H A salsa e a mais sai A erva doce acabou O cravo cismo e não vai Eu só abuso e não vou pôr Eu sou macaco velho, manjo de cumbuca Eis o meu segredo, como mestre cuca Sou macaco velho, manjo de cumbuca Eis o meu segredo, como mestre cuca Meu tempero é sal Meu tempero é sal Meu tempero é sal Meu tempero é sal Como mestre cuca Fábrica e não vou pôr Meu amor Couses Respiral Espiral El bluetooth Estética eu sei muito bem Conheço o seu corpo, conheço o meu A arte da técnica é fácil Sentir o sentido estética Mostrar eu sei como é Mas você acredita ou não acredita não O reflexo na água não sou eu O reflexo nos seus olhos sou eu Você acredita Você acredita em mim Você acredita Não pensa, apenas sinta E sentindo faça Mas não me comprometa não Prometa que não entenda Apenas contempla a estética Com alguns sentidos Justamente O que você ouve Ou o que você vê Por você eu jogo minha maldade fora Por você eu jogo minha vaidade fora Você acredita Você acredita em mim Você acredita Minha língua molha o teu ouvido Com essas palavras Eu te como viva A minha garganta é cega Só engole e canta Eu gosto com essas palavras Eu te como linda Linda Eu não sou seu amigo Então me beija Eu não sou seu amigo Então me beija Me beija Me beija Eu te como linda Falso Quase tudo hoje em dia é falso Seu cabelo, seu risco é falso O limite é a revelação Falso Todo mundo dá um passo em falso Seu diploma, seu relógio é falso Feito passaporte de espião Simulação O truque do feiticeiro O truque do feiticeiro Religião Criar o Deus brasileiro A solução É difícil saber Um lado é verdadeiro E o outro é falso Todo ato de bondade é falso Todo chá de caridade é falso Tudo vale pela diversão Falso O resultado da pesquisa é falso Bem no fundo é tudo fundo falso Pra esconder a cara da intenção Contravenção Contravenção A alma pelo dinheiro Tapeação A lábia do interesseiro Essa canção É difícil entender Um lado é verdadeiro Um lado é verdadeiro O outro é falso O anúncio no jornal é falso O conceito de normal é falso Tudo gira em torno da ilusão Falso Todo mundo admira um falso Eu também preciso ser mais falso Tudo a verdade gera confusão Simulação O fruto do feiticeiro Religião Criar um Deus brasileiro A solução É difícil saber Contravenção A alma pelo dinheiro Tapeação A lábia do interesseiro Essa canção É difícil entender Um lado é verdadeiro E o outro é falso 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 O fruto do feiticeiro Falso 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 Falso, falso Criar um Deus brasileiro Falso 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 O mundo é grande e cabe na janela sobre o mar O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar O mundo é grande e cabe na janela sobre o mar O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar O mundo é grande e cabe na janela sobre o mar O mar é grande e cabe na janela sobre o mar O mar é grande e cabe na altura sobre o mar O mar é grande e cabe na janela sobre o mar O amor é grande e cabe no mal Amém.